Oi, e aí? Estou aqui mais uma vez trazendo um vídeo bom para o nosso canal. O nosso vídeo de hoje eu não vou trazer nenhuma dica de receita, nenhuma dica de artesanato, nem vou falar das plantinhas, se não quiser. Hoje eu vim aqui só bater um papinho com vocês rapidinho, um vídeo bem curtinho, porque eu quero trazer uma novidade aqui para vocês no canal, tá? Pois é, gente, o que acontece, né? O Lunar já realizou o nosso canal, é um canal de dicas, né? Como eu sempre venho dizendo. Então, eu trago dicas de artesanato, né? Que rara, falo que eu tenho que fazer as plantinhas, pois é. Mas aí, né? Eu andei pensando e decidi dividir, né? Dar uma vez dadinha no canal, dar uma arrumadinha. Pois é, então, decidi o que? Deixar o Lunar já realizando? É só para artesanato, tá? Eu só vou postar aqui agora dicas de artesanato, trabalhos de manuais, né? As costurinhas, coisinhas do nosso dia a dia, tá bom? Mas como eu gosto muito também das receitas, né? E que é muita coisa legal, né? Que eu queria mostrar para vocês ainda, compartilhar com vocês. Gosto de cozinhar também. Então, eu não queria deixar de lado, né? As dicas de receita. E o que eu fiz? Eu fiz um outro canal, realizando delícias, para levar dicas de culinária, tá? Para continuar postando lá as receitas que eu gosto muito. que eu acho legal, tá, gente? E aí, eu estou aqui. Essa é a dica, né? Essa é a novidade de hoje. Eu quero convidar vocês a dar uma olhadinha lá, né? Você vai procurar no YouTube o Realizando Delícias e eu vou estar lá no meu canal de culinária, tá bom? E aí, venho pedir a curta de vocês. Se inscrevam no canal, se inscrevam comigo, né? Quem curte aí as dicas que eu trago no canal, pode se inscrever lá, que nós vamos continuar postando dicas de receitas lá no Realizando Delícias, tá bom, gente? E continua comigo aqui também, né? Vou lá já realizando, que eu vou continuar postando ideias super legais aqui de trabalhos manuais, costurinhas, artesanato, tá bom? Pois é, era essa a novidade que eu queria contar pra vocês, né? E convidar vocês a estarem comigo nesses dois canais. Vou tentar, né? E fazer de tudo pra estar conciliando as duas coisas dos dois canais, né? Não deixar nenhum dos dois em falta, tá bom? Então, conto com vocês. Vou deixar na descrição do vídeo aqui o link que tá no outro canal, no link do meu vídeo de vocês. E em relação às plantinhas, né, gente? Também tem coisinhas legais pra compartilhar com vocês. Mas também vou estar compartilhando no TikTok, vocês podem me acompanhar no TikTok também, no Instagram, né? Posso ficar postando algumas coisinhas lá também bem legais, tá bom? Vou deixar tudo em cima da descrição do vídeo, tá, gente? Então, um beijo em todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, hein? Com bastante novidade por aí pela frente, tá bom, gente? Então, tá? Conto com vocês. Tchau. Fiquem com Deus.